Um dos fundadores do Instituto Nicola Tesla, em Brasília, Sr. Boris Petrovic. Boris, seja muito bem-vindo. Obrigado, muita gratidão. Agradeço essa oportunidade de apresentar a visão de Nicola Tesla no evento de Quanto Rio, apresentar os projetos, trabalhos do Instituto de Tecnologias Sustentáveis. Meu nome é Boris Petrovic, eu sou presidente e um dos fundadores do Instituto Nicola Tesla, que foi fundado em dezembro de ano 2012, como uma associação de cientistas lucrativos com uma finalidade de pesquisa científica e outras relacionadas. Então, desde dezembro de 2012, nós, enfim, iniciamos um trabalho a construir um laboratório científico com as ideias, no princípio, tratando a questão da geração, transmissão de energia e bioenergia. Nós temos um laboratório funcional em Brasília, que são todos convidados para visitar um dia, e aí temos a ideia de abrir outros laboratórios também em São Paulo, para o que vem, como uma filial, é uma cidade que, enfim, é central para a nossa futura estratégia. Mas hoje, enfim, como aqui é um auditório cheio de pessoas que são ligadas à área de saúde, nós vamos apresentar algumas ideias fundamentais que são relacionadas com um tipo de pensamento de Nicola Tesla, que foi um dos maiores cientistas da humanidade, que tinha um tipo de pensamento fora do padrão. Ele brigou com o mundo da ciência, da física, por causa de várias teorias que ele tinha, que ainda hoje nós não entendemos. Bom, para entender esse tipo de pensamento, eu gosto sempre de citar algumas palavras de Nicola Tesla, e essa que eu acho mais importante para entender os processos das terapias holísticas e todos os assuntos de tecnologia da consciência que nós vamos tratar hoje nessa palestra. Tesla falou, se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Aqui dá para ver um desenho muito bonito que demonstra a fonte de ideias de Nicola Tesla. Ele era um cientista intuitivo, com mais de 300 patentes úteis para o nosso sistema energético. Ele fundou a ciência do eletromagnetismo. Hoje em dia, quando nós falamos de campos eletromagnéticos, a unidade de medida é Tesla. Enfim, hoje é mais de 100 anos depois do trabalho de Nicola Tesla, vocês ainda nas suas casas, quando ligam a luz, o ex-director usa pelo menos 5 patentes dele, dos quais mais importantes são o campo rotacional eletromagnético. Para nós entendermos qual é o valor dessa invenção para a nossa civilização, é igual à invenção da roda. Só que essa roda eletromagnética chegou de uma revelação própria da natureza, de observações de Nicola Tesla da natureza. Ele, desde criança, observou o movimento giratório de todo o universo, na esfera celestial, e chegou a entender, enfim, como pode usar a roda da natureza eletromagnética para construir os motores e geradores indutivos, utilizando o sistema de corrente alternada, que é a invenção dele, que hoje ainda alimenta, como a eletricidade em nossas casas, sistemas de transmissão de energia à distância, transformadores de alta tensão, a primeira usina hidroelétrica foi construída nas cataratas de Negrado, nos Estados Unidos, onde ele trabalhava naquela época. Ele nasceu, o que hoje deu a ir à Croácia, era uma época antiga eugoslávia. Eu sou de Belgrado, de capital da Eugoslávia, onde ele se encontra no museu de Nicola Tesla, e a herança de Nicola Tesla, todos os documentos que ele produziu durante a vida dele, e até cinzas dele, enfim, os restos do corpo dele, um espaço que ele é dedicado para a ciência. Bom, aqui dá para ver o motor, o motor elutivo que utiliza esse princípio de campo protecionado de um magnético, uma invenção de Nicola Tesla, que é chamado teleautomato, que é o primeiro equipamento de controle remonta, do mundo que ele podia controlar, sem fios, então, a demonstra de transmissão de informações sem fio, ele podia limitar, bem, é explique no banquinho, como a energia à distância, se tem necessidade de usar baterias. Essa invenção, enfim, colocou Nicola Tesla nos livros da história como inventor de rádio, para nós entender o funcionamento do próprio corpo humano, que é um instrumento bioelétrico, é muito importante para escutar a ciência de antenas, engenharia e física de transmissão de ondas de rádio, e outros tipos de ira de ações. Aqui dá para ver uma foto histórica do laboratório de Nicola Tesla em Colorado Springs, onde ele começou a estudar as bobinas de Tesla famosas, e esse é o tempo mais documentado do trabalho de Nicola Tesla, onde ele fez um diário de três anos, isso foi publicado em várias línguas, que demonstra, em princípio, os métodos de ressonância que ele quis utilizar a transmissão de energia à distância. Ele começou, enfim, com a ideia de transmissão de informações e descobriu um método de ressonância natural, ressonância terrestre, um tipo de frequências que ele podia usar até transmitir energia de vários quilômetros à distância com uma específica eficiência. Enfim, desenhou essa torre clínica, que hoje ele chamou de torre de Tesla, torre de Wadda, que ele começou a construição no ano 1900 e nunca foi implementada totalmente por causa de várias, vamos falar, interferências ao financiador dele, naquela época era J.P. Morgan, hoje o dia J.P. Morgan é o maior banco do mundo quando ele entendeu que Tesla não só quis transmitir informações pelo Atlântico, porque era a necessidade dele para ter informações mais rápidas de bolsas do Londres, quando ele entendeu que Tesla quis transmitir energia e que isso nunca podia ser medido, enfim, nunca podia ser cobrado do usuário, aí ele parou o investimento. Hoje o dia nós chamamos Tesla de padre de energia livre, para nós energia livre é qualquer fonte de energia que é disponível levemente no nosso ambiente, então, sem um dono, sem um monopolista que poder cobrar nós para o uso dessa fonte energética, para nós energia livre e também energia solar que é disponível nas nossas casas levemente, chegando do sol de um tipo de radiação. O Instituto Nikola Tesla atua em três principais pilares. Primeiro, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de novas fontes de energia, onde encontramos tecnologias convencionais já disponíveis no mercado e tecnologias não convencionais que são experimentos físicos fundamentais atrás de ideias de Nikola Tesla. Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de transmissão de energia sem fio, que envolve, enfim, a construção de umas antenas de transmissão de energia. E terceiro, o objetivo com o qual nós encontramos hoje é a pesquisa e desenvolvimento de equipamentos capazes de analisar ou alterar o campo energético humano, tratando o ser humano com um tipo de antena, qual durante o dia inteiro, noite inteira, transmite e recebe informações até quantidades de energia nas várias frequências, enfim, esses estudos de tecnologias envolvidas nós vamos apresentar hoje. Apesar que o Instituto Tesla tem um laboratório, então tem um processo de pesquisa, desenvolvimento, nós iniciamos o processo de capacitação e educação nos vários campos, maior parte dessas, enfim, tratam inovações tecnológicas de energias alternativas, mundos sem petróleo, veículos elétricos, independência energética nas regiões rurais, nós, por exemplo, vemos vários projetos sociais na parte de uso de energias renováveis, mas isso faz parte de uma outra visão. E, dentro dessa ideia de transferência de tecnologia da Rússia para o Brasil, que, enfim, é a principal região onde eu trabalhei, nós estamos tratando, enfim, levar umas inovações recentes, como, por exemplo, equipamentos da biotografia digital, que a Patrícia Leva, que é o presidente do Instituto, vai apresentar depois, de mim, que é aplicada para a análise do campo de energia humana. O Instituto, hoje, encontra-se no Núcleo Bandeirante, quem sabe, nessa Brasília, dentro de Hangar de uma escola de aviação, onde nós iniciamos a construção de vários tipos de osciladores de alta frequência, que são umas bobinas de terra, assim chamadas, que são um tipo de antena de transmissão de energia, aqui dá para ver um protótipo que é funcional, de potência de 5 kW, aqui dá para ver um oscilador de alta frequência, ao qual nós podemos conectar os vários outros equipamentos, por exemplo, eletrodos, que têm a finalidade de descarga elétrica, a barreira elétrica, para a produção de ozônio, introduzir ozônio nos líquidos, no ar, eu vi aqui umas palestras indicando, essas oportunidades, enfim, necessitam importar os equipamentos bem caros da Alemanha, aí nós temos uns processos, iniciados com as empresas, a gerar uns protótipos, assim de 100% de material brasileiro para os unificadores, aqui dá para ver os entregantes do laboratório, pesquisadores. Bom, a bobina de Tesla de 5 kW é terminada, e nós iniciamos um protótipo maior, que é da potência de 50 kW, que dedicamos a demonstrar a realidade física, parâmetros e eficiência de transmissão de energia sem fio, do ideia de Nikola Tesla, que ele achou que é possível, enfim, com essa patente de transmissora modificador, que é uma bobina de Tesla muito maior, mais potente, a poder transmitir a quantidade de energia industrial no planeta inteiro, que dá para ver até, no caderno de Nikola Tesla, o tipo de transmissão e onda envolvida no globo terrestre. Aqui é um modelo, já que pode ser utilizado, de potência de 250 kW, para o usuário final. Enfim, na nossa pesquisa descobrimos que o Brasil tem uma localização melhor do planeta inteiro, a andar atrás dessa pesquisa, depois que nós vamos explicar um pouco sobre isso. Aqui dá para ver o modelo de Tora de Tesla, o protótipo de transmissora amplificador. Para nos entenderem, enfim, as ideias de Nikola Tesla de transmissão de energia, nós temos que entender o método da ressonância. Aqui todos os palestrantes, pelo menos uma vez, falaram a palavra bioressonância. Então, todas as antenas de Nikola Tesla utilizam o método da ressonância. A ressonância é uma vibração induzida em um objeto, significa som e vibração como um eco. Aqui dá para ver, nesse slide, um equipamento, acho que os músicos conhecem, se chama, meu português não é perfeito, eu sou um sérvio, às vezes eu vou falar coisas erradas, me desculpe. Acho que se chama diapason. Então, se trata, um movimento mecânico, então, toque no transmissor, que é uma garafa, garrafo, garrafo, que induz uma vibração mecânica, então, uma onda, da oscilação, que você permeia, no meio que é raro, no caso, e faz efeito no receptor, enfim, que vai dar o som, só se se utilizava na mesma frequência, como o transmissor. Esse princípio da ressonância, que Tesla utilizava, os transmissores e receptores dele, depois nós vamos entender, qual é o meio de transporte, e qual é o tipo de onda, envolvido, no caso, aqui a ressonância acústica, onda é sonora. Às vezes, a parte de onda transmitida, pelas bobinas de Tesla, é eletromagnética, e existe uma pequena parte, que ainda hoje, nós não entendemos, e essa é a briga de Nikola Tesla, de ciência, consciência, para nós entendermos, se realmente existe um tipo de onda, que não é eletromagnética. Bom, o foco principal, dessa palestra, é que nós podemos, hoje, observar, o corpo de ser humano, como um instrumento, bioelétrico, com as suas propriedades elétricas, enfim, no corpo neural, o ser humano, existem umas pequenas quantidades, de descargas elétricas, que, são conectadas, com vários parâmetros, do ambiente, também, que influenciam, as correntes elétricas, dentro de meridios energéticos, do corpo humano, que nós podemos medir, nós vamos, depois, denunciar como, e, nós somos capazes, de alterar, também, de uma forma, a, 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 a alterna do corpo energético humano, capaz de obter estados alterados da consciência se foram aplicadas durante um tempo. Assim, nós tentamos explicar como o corpo humano, como um instrumento bioeléctrico, tem um certo eletromagnetismo natural em torno da sua superfície que hoje em dia os cientistas vão falar como mais evoluídos do mundo, chamam como um biocampo humano, nós não vamos chamar isso de aura, porque os médicos vão brigar com nós, nós chamamos isso de um biocampo humano. O biocampo humano é uma matriz energética que envolve o corpo humano. liga diretamente a atividade celular com os meridinos energéticos. Este campo energético é como uma autostrada que permite que os genes e células comuniquem mantendo uma inteligência holística coerente no organismo, ou pelo que um por nada especial só para seres humanos, todos os seres vivos possuem um biocampo, inclusive plantas, animais, e depois nós vamos isso também demonstrar que dá através de um desenho grosso sobre as várias especificidades do biocampo humano. bom, os meridianos de energia são um assunto bem estudado de parte da acupuntura e medicina chinesa, onde demonstra-se uma aplicação de várias partes do corpo humano de forma elétrica que pode ser estimulada nos vários pontos. Trabalhando com experimentos de biografia, com método que vai medir a habilidade, com pele, através de pontos no dedo, demonstrando-nos o estado de órgãos internos no corpo humano, é importante para entender quais são os meridianos. Eu acho que a Ana Patrícia vai falar um pouco mais sobre isso. Sabemos também que o corpo humano tem seres vibracionais, que são conectados com as glândulas internas, enfim, todo o funcionamento do ser humano é dirigido pela temporalização e funcionamento de glândulas. Isso envolve um processo que nós podemos alterar dependendo da frequência de funcionamento até do cérebro, enfim, a percepção nossa do tempo que nós vivemos na Terra do jeito que o nosso sistema integral funciona. Para nós lembremos das palavras de Tesla, se nós queremos entender os segredos do universo, nós temos que pensar nos pontos vibracionais também do nosso corpo e como isso é conectado com o universo inteiro e nosso ambiente durante todos os dias. Na engenharia, hoje em dia, nós temos uma impressão que se chama antena de líquido iônico. É uma antena de plasma fornecida com um ionizador. Então, quando energizado gera uma coluna de plasma limitada ou ilimitada e se estende ao longo do mecho vertical. Quando a ionização é iniciada, a diferença nas características de difusão de um eletrônico do plasma e gás resultante produz um impulso decorrente a uma direção. Enfim, é um tipo de transmissor que é fisicamente similar com a parte do que nós chamamos de antena urbana, que é a coluna espinal e a parte cerebral do ser humano, onde se encontra uma dissolução iônica dentro de essas vertebras. Enfim, é um explicativo bem claro na engenharia do tipo de transmissor que o corpo humano envolve no processo de antena humana. Hoje em dia, várias instituições na Rússia, dos quais nós até falamos, pesquisam o fenômeno da telepatia, que realmente demonstra a habilidade de seres humanos de transmissão e recebimento de informações à distância e até energia. Depois nós vamos demonstrar quais são os equipamentos e estudos feitos nesse campo. É muito interessante para nós entendermos a briga, a consciência de Nikola Tesla a entender os fenômenos não físicos que ele demonstrava experimentalmente na pesquisa dele, porque é a essência da futura ciência cósmica onde nós percebemos, enfim, que nós estamos imersos num meio que permeia todo o universo, que é vivo e consciente, capaz de transmitir nossos pensamentos até alterar nossa realidade física nesse plano da existência. Isso é, no fundo da física quântica, da ideia de conexão mente-matéria, infelizmente Tesla nunca acreditava na teoria da física quântica, ele tem uma percepção de mundo de ondas, vibrações e energias. É muito interessante o trabalho de Hartmut Miller, que exatamente demonstra a matemática, a geometria desse assunto. Bom, a telepatia, enfim, é a indução de estados mentais de uma mente para a outra. O que nós chamamos hoje de cientista grande Vernadsky, o Claudio falou de Pedro de Vernadsky, que é o Hartmut Miller Canyon. O cientista Vernadsky era um grande russo que, enfim, demonstrou a existência de uma camada mental planetária, tentando demonstrar que o planeta terá também ser vivo, capaz de ter consciência, igual de seres humanos, também evoluindo no seu processo evolutivo integral durante a história. Enfim, como camada mental do planeta, a atmosfera compreende a mente e a consciência como um fenômeno unitário. Isso significa que a qualidade e a natureza dos nossos pensamentos individuais e coletivos afetam diretamente a nossa sfera e criam a qualidade do nosso meio ambiente. É outro jeito de explicar a nossa influência do pensamento com o nosso meio ambiente. Todo mundo entende que nós estamos num processo bem pesado de transição planetária, que envolve destruição de ecossistemas. Enfim, tudo isso gerado pelos nossos pensamentos e nosso jeito de agir no S1. A ligação do corpo humano com um sistema biolétrico, eu acho que a doutora ontem falou um pouco sobre essa conexão nossa elétrica com uma corrente Stellurex da Terra. Quem trabalha com antenas tem que entender o processo de ateramento. Todas as bobinas de Tesla têm um ateramento que, enfim, são utilizadas pelas ideias de Tesla de usar uma ressonância terrestre, a transmissão da energia à distância. Hoje nós temos sapatos todos, todos somos desligados dessas correntes naturais. E existe uma pesquisa que realmente demonstra que algumas quantidades de energia, a energia produzidas, captadas pelo próprio ser humano se não utilizam sapatos, que nós somos capazes de destravar os forços energéticos só tirando sapatos, andando no solo, observando o nosso corpo como uma antena zionica imersa no ambiente eletromagnético do planeta. Esse ambiente eletromagnético, para nós que temos sentidos, é pouco explicado. Nós somos capazes, enfim, de observar pelos nossos olhos só essa pequena parte que é espectro visível. a ciência de rádio, que é a versão de Nikola Tesla e rádio-astronomia, nos abriu a percepção e espaço para entender as outras partes desse método que são fora do que nós podemos ver. Enfim, Tesla publicou vários artigos que deixou o mundo científico achando que ele é um pouco louco, que ele comunicou como inteligências de outros planetas. Falando que ele achou no experimento dele, que estava no Colorado Springs, quando Marte estava de noite passando no horizonte, em cima do laboratório, como ele tinha antenas capazes de captar ondas nas várias frequências, ele começou a receber umas ondas que ele achava que tem uma matriz inteligente. Aí falou, e eu estou recebendo os signais do Marte de umas inteligências. Enfim, nesse processo, Nikola Tesla afundou a rádio-astronomia. Hoje dia, esse método dos cientistas usa para observar o universo, a esfera celestial, tentando captar mesmo umas informações de uma matriz inteligente, que nós podemos falar que no universo existem uns outros seres. Enfim, é um processo natural. Cada corpo celestial permite umas ondas naturais, umas frequências, que também influenciam nossos corpos eletromagnéticos de uma forma. para nós entendermos, enfim, qual é o tipo de comunicação interna entre células e órgãos. é muito importante para chamar o trabalho de um embriólogo russo, Alexander Kourish, que descobriu a comunicação celular por meio de fótons. Ele descobriu que todos os seres vivos emitem fótons ultra fracos dentro de um aspecto ultravioleta. É importante que nós observamos o espectro ultravioleta. Kourish nos chamou raios mitogênicos e acreditava que esses fótons tivessem um papel importante na divisão celular do campo morfogenético, ou seja, o desenvolvimento da estrutura morfológica de um ser vivo. Todos os organismos vivos, incluindo as células, se comunicam através de campos eletromagnéticos, emitindo fótons que são captados pelo resto. Dessa maneira, graças à comunicação celular, se ativam as ordens para formar os órgãos dos organismos vivos. Estrada cedeu uma réplica a nível microscópico da comunicação que também se dá entre as comunidades de animais. É o experimento de aliação mitogenética de biofótons de Kourish. Hoje em dia, o trabalho da bioeletrodinâmica e biocomunicação comprova que é possível interferir com recursos externos na estrutura de objetos inanimados e organismos vivos. Para nosso trabalho, equipamentos capazes de alterar o campo energético humano, é importante que nós entendemos os processos envolvidos, métodos físicos e as frequências que são envolvidas na transmissão. Áreas cobertas da radiação mitogenética, na década de 1970, pelo biofísico alemão Feitzau-Berpop, que batizou os biofótons. É uma sintese que fala que os biofótons são minúsculas partículas elementares de luz produzidas por sistemas vivos, que têm característica de coerência e se assemelham de um feixe virais de laser de baixa potência. Nesse caso, o laser biológico. Albert Popper acredita que os biofótons são responsáveis por controlar a bioquímica da vida e que funcionam como partículas mensageiras do campo eletromagnético que as compram. Os campos eletromagnéticos de biofótons apresentam-se como características holográficas, podendo ativar ou inibir processos bioquímicos organizados na matéria, etc. Enfim, é um processo muito importante para nos entender como alterar os estados dos processos bioquímicos do ser humano. Aqui dá para ver um desenho que eu adoro muito. O Nikola Tesla estava conectado na bobina e, depois de um tempo dessa experiência, ele ficou brilhante até uma luz. Exatamente atrás dessa ideia, os cientistas russos andaram nos anos 60, quando descobriram o efeito Kirlian. A câmera Kirlian, hoje em dia utilizada para a bioeletrografia, produz umas imagens eletrônicas criadas por emissão fria de elétrons. E nada mais do que uma pequena bobina de testa colocada numa caixinha que vai gerar, enfim, uma descarga elétrica na corrente de alta frequência, onde vocês conectam seus dedos. E essa descarga de alta frequência, que tem a capacidade de transmissão pela superfície, ela não entra nos tecidos internos. Se vocês põem um dedo lá na tomada da corrente alternada a 60 KHz, vocês vão ficar mortos. A corrente vai entrar no tecido, vai matar vocês, enfim, também, a invenção de Nicola Tesla, porque depois dessa invenção, ele inventou o sistema da corrente fria, que é mais eficiente de transmissão de energia, também utilizada a transmissão de energia sem fio, que nós podemos utilizar para demonstrar a condição, a condutiva dos corpos eletromagnéticos dos seres vivos e também plantas. Demonstrando aqui oscilações bioquímicas e eritmos células. Ou a pesquisa na Rússia, na instituição onde eu trabalhei na época de anos 80, 70, ainda era na era soviética, demonstra que a radiação ultravioleta, emanada de um tecido doente, pôde ser passada através de uma janela de quadros ou outro tecido infectado. Então, aqui nós temos uma cultura de células como uma infecção de vírus e uma camada que isola um ou outro tipo de cultura de células totalmente antinó, não pode ter uma transmissão bioquímica, mas envolve uma transmissão de uma onda eletromagnética na parte ultravioleta da doença. Então, essa pesquisa, enfim, foi feita atrás de trabalho de russos buscando armas psicotrônicas. Infelizmente, hoje em dia, nós entendemos só uns 30 anos depois, que existe o mesmo meio de transporte, que é a radiação intermagnética ultravioleta, onde nós podemos, enfim, transmitir a procura também do lado universo. Então, aqui nós observamos interações celulares eletromagnéticas. Bioresonância natural. Essa ressonância está conectada com uma consciência urbana, pois nossas ondas cerebrais operam nessa frequência. Aqui dá para ver um gráfico que, hoje em dia, os físicos chamam de ressonância Schumann, que são uns harmônicos em frequências de 7.8, 14, 20, 26, 33, 39 e 45 Hz. O Nikola Tesla descobriu 55 anos antes desse Schumann. O que aconteceu? O Nikola Tesla, durante os trabalhos dele, no laboratório do Colorado Springs, ele observou a distância, as tormentas e os raios caindo. Cada vez que o raios caiu, ele podia, com antena térreo, depois do tempo claro, observar efeitos elétricos. Enfim, ele entendeu que a natureza tem um processo, que é uma frequência terrestre, onde ele pode captar efeitos de descarga elétrica, que ainda deu raios à distância, nas antenas térreo. Hoje, os equipamentos de antenas de ELF, ELF, podem captar raios até a Indonésia, a longe de uns 13 mil, 20 mil quilômetros. Então, existe uma frequência natural de transmissão, que é conectada com a matemática de circunferência de campo ionosférico terrestre, que é uma camada de partículas ionizadas. Enfim, Tesla descobriu essa frequência natural 50 anos antes do Schumann. Nunca, infelizmente, publicou esse trabalho, mas entendeu que é o mesmo processo natural ele pode usar para transmitir as quantidades de energia à distância. E assim que iniciou todo esse trabalho de transmissão. Hoje, nós entendemos, pelos equipamentos de EEG, vários tipos de ondas cerebrais nas várias frequências que são envolvidas. Nós sabemos que a meditação nos demonstra, enfim, um aumento de utilização de parte cerebral. Quando a frequência do funcionamento do cérebro é mais baixa, enfim, quem entende a engenharia de antenas, o comprimento da nossa onda é muito maior. Então, a frequência mais baixa do cérebro, o comprimento de onda maior hoje em dia. Nosso cérebro, na cidade, quando estamos em estado de agitação, funciona até 40 Hz, enfim, o comprimento da onda é menor. Quando nós falamos de um guru, ou de um ser iluminado, ele consegue, enfim, abaixar os estados meditativos ondas cerebrais dele embaixo de 1 Hz, assim, com a antena própria dele, ele pode cumprir até milhões de quilômetros do espaço. Enfim, ele é capaz de ter consciência de tudo, percepção de todo o universo. Assim, nos estados alterados da consciência, nós fomos capazes até de observar o universo quando começou a vibrar e nós temos as cosmologias de várias civilizações e culturas descobrindo o que aconteceu no tempo passado, percebendo no futuro um assunto que estava tão comum para nossos antepassados. Hoje em dia, quando nós falamos da física, nós temos que tratar o corpo humano com antena, capaz de funcionar em uma frequência e cobrindo com essa antena, cumprimento de onda com uma quantidade do espaço. Bom, o processo de bibliotecografia, a Patrícia vai explicar um pouco mais, essas são câmeras de bibliotecografia digital, a invenção do Dr. Corotko. É um registro de tratamento de imagens eletrofotônicas. Ele chamou dessa técnica de GDV, visualização de descalimento. Aqui, é um tipo de bobina de Tesla com uma câmera digital onde nós vamos colocar nossos dedos, mapear as regiões dos dedos conectados com o meridiano humano, onde pode sair uma imagem do campo energético humano e várias outras no software. Aqui o Dr. Corotko, esse equipamento que se chama Biovel, o mais novo de análise do campo energético humano. Aqui dá para ver um mapa de marcações de partes do campo humano. cada dedo, enfim, tem umas áreas conectadas com pelos meridianos energéticos com um orgão interno. E isso que o software utiliza depois para marcações de gastado energético de órgãos internos. Nós trabalhamos muito com a leitura de energia do ambiente. Enfim, o processo da bioletrografia pode mapear também nosso ambiente, não só o campo energético dos seres vivos. Se trata, enfim, de conexão de um sensor que os outros chamam Sputnik na câmera bioletrográfica, que é capaz de captar a capacitância do ambiente. Enfim, nós usamos esse experimento para demonstrar efeitos da consciência coletiva e mudanças energéticas no ambiente, junto com os outros sensores da bioletrografia. Aqui dá para ver um outro tipo de sensor, que é a câmera de biofotons produzida no Japão. Os biofotons mostram que eles somos feitos de luz. A emissão de biofotons é, tecnicamente, o tipo de bioluminiscência. Então, com uma emissão que é de origem não térmica, mas, no caso, é um fraco brilho, do cada ser vivo, nós estamos capazes de observar o que acontece nos órgãos inteiros e o estado do biocampo do ser humano. Aqui é uma foto feita, acho que numa universidade do Japão. se trata da utilização de uma câmera não térmica em um ambiente de escuro total, onde se observa processos ao temporal, acompanha muitos processos de alteração do estado do ser humano, que, por exemplo, tem uma doença determinada. Aqui é um artigo de algoritmo, que também utiliza uma câmera com filtro, capaz de demonstrar os contrastos, poli-contrastos de luz, ao torno da superfície do ser humano. Enfim, com vários sensores, nós somos capazes de captar o brilho do ser humano nos vários pontos, demonstrando, nesse caso, ao vivo, um efeito de uma cura à distância, como, por exemplo, a Reiki. A câmera eletrográfica produzir uma imagem estática, quais pesquisas nós usamos antes, durante uma experiência, e depois, no tempo de quatro horas, capaz de fazer três imagens. Esse algoritmo, enfim, é capaz de produzir um filme, um vídeo, durante todo o tempo, por exemplo, de quatro, cinco horas de uma experiência de cura. Não é tão preciso como a bioteografia digital, mas, utilizando todos esses sensores, nós podemos chegar até conclusões, hoje, de acertados até na academia. Essa é mais precisa, enfim, é o processo mais caro, e é um pouco mais difícil lá utilizar do que os outros sensores. Esse tipo de algoritmo foi utilizado numa pesquisa da consciência coletiva, em invenção de um Dr. Tom Tom Slitter, que é nosso parceiro, se chama Biofield Viewer. Neste experimento pensado, de consciência coletiva, realizado no Reino Unido, 20 membros de um grupo de cura foram convidados a concentrar-se simultaneamente, com pensamentos positivos, sobre um restado de quadros claro e emocionado pela pesquisadora. da praver na gravação, como o ambiente muda a polarização de luz durante esse processo de pensamentos positivos focados nesse cristal. Enfim, a polarização de luz é o meio que nós temos que, no ambiente, observar, que demonstra os efeitos da alteração na matéria da mente. Enfim, com esses assuntos, nós já entramos a explicar uma fonte futurística que pode explicar muito nossos processos internos de ligação com todos os fluxos energéticos universais que envolvem também a questão da nossa saúde, que os russos chamam de ciência, ciência cósmica. A ciência cósmica tem fonte, enfim, nos trabalhos de Nicola Tesla. Essa imagem lá do início é uma citação de um artigo How Cosmic Forces Shape Our Destinies, que Nicola Tesla publicou numa revista New York Merida em 1915. Como forças cósmicas formam nossos destinos. Muito importante, eu vou ler inteiramente. Todo o ser vivo é um mecanismo movimentado pela roda da natureza. Embora aparentemente afetado apenas pelo seu entorno imediato, a esfera de influência externa se estende a uma distância infinita. Não há constelação nebulosa, sol ou planeta em todas as profundezas do espaço seminário que não exerce algum controle sobre seu destino. Não no sentido vago ou abusório de astrologia, mas em significado rígido e positivo da ciência física. O ser humano é um automato autoproporcionado inteiramente sob controle de influências externas e intencional e predeterminado, embora pareça que suas ações são regidas não de dentro, mas de fora. Ele como um barco levado pelas ondas de um mato brulho. As palavras de Nikola Tesla a nos entender. Universo. O Nikola Tesla não acreditava na teoria quântica. Já falamos que ele observou o universo como um sistema infinito de ressonâncias nas umas frequências e vibrações de energias. Ele não acreditava em teorias de Einstein. Ele sabia sobre a existência de partículas neutras que nós chamamos hoje de neutrinos. Descobriu radiações cósmicas e experimentalmente fez medidas de ondas mais rápidas do que a velocidade da luz. Isso não faz parte dessa palestra, mas é da palestra de energia livre que eu vou dar amanhã na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Engenharia Elétrica. Enfim, esse é o patente que é o primeiro panel solar que Tesla utilizava para captar umas pequenas quantidades de energia, mas ele chamou de aparelho o uso de energia radiente. Refere-se ao Sol, como também a outras fontes de energia. Raios cósmicos. Ele descobriu, não só que nós recebemos energia do Sol, que o Sol, o painel solar dele funcionava também de noite, de onde esse Sol emite. Só depois, nos 50, 60 anos, a ciência percebeu que todo o universo é cobrido por uma fonte da irradiação. Aí, voltamos nesse nome, Wernatzky, que publicou um novo trabalho de Biosfera, que a matéria viva da biosfera tem uma característica extraordinária única no universo. A energia cósmica, que determina a pressão de vida, pode ser considerada como transmissão de energia solar para a superfície da Terra. Ativada por radiação, a biosfera coleta e distribui a energia solar, convertendo-a, finalmente, em uma energia livre, capaz de realizar um trabalho sobre a Terra. É muito importante para nós entendermos o paradigma de nossa Terra, que é o trabalho de Wernatzky, fundando as ideias de Nikola Tesla. E, hoje em dia, pela globalização no nosso século, a Biosfera criou um significativo completamente novo. É um fenômeno planetário do caráter do Agarcosme. A humanidade foi o nosso conjunto único de vida na Terra. Enfim, nós estamos presentes, seres humanos, em todo o globo terrestre. Pelo que a teoria não será, nós entendemos, o planeta Terra é capaz de ter consciência e um ser vivo igual a nós, com seus próprios fluxos de meridianos energéticos, frequências naturais da funcionamento que são conectados com o nosso processo neural. A mulher da percepção é importante que se saiba que alguns tipos de raios atravessam o planeta inteiro de uma forma interúrta, sendo que a luz toca na matéria planetária. Existe uma íntima ligação de cada ser vivo na face da Terra com o campo magnético terrestre, que faz de uma antena ambulante enquanto se move neste campo ao qual está ligado. O desenvolvimento do campo da biocomunicação e da bioinformação no sistema solar está melhorando a compreensão de como a vida biológica da Terra pode estar interagindo e trocando informações com regiões remotas do fósforo. Estudos no campo da biotrodinâmica mostram como campos magnéticos de baixa frequência exógenos podem suscitar reações componentais e físicas no ombro, como alterações na permeabilidade de membranas celulares e neurônios. Estes achados constituem passos importantes na compreensão de como o processo de ligação com o homem, com o cosmos, pode ser um importante agente na promoção da harmonização que cura de processos patológicos. Aqui é uma amostra de uma bobina de Tesla junto com uma amostra metafísica de partes de meridemos energéticos no corpo humano. Dá para ver que Tesla, enfim, tem a conexão com os fames indianos em que ele tornou essa sabedoria metafísica nos equipamentos dele. Enfim, a natureza eletromagnética do corpo humano tem uma própria sensibilidade ao campo magnético terrestre que está conectado com todos os fluxos energéticos, com o Sol e a galáxia. O nosso orador é essa teoria da Nonsfera. Por que eu estou no Brasil? O Brasil é muito especial. Não só por causa dessa vasta quantidade de recursos da natureza, mas se encontra, enfim, dentro de uma localidade muito importante para o trabalho de aula. Seguir a visão de Nicola Tesla da independência energética. O Brasil se encontra dentro da anomalia magnética do Atlântico do Sul. É um fenômeno físico que os cientistas explicam como ângulo de 11 graus de eixo rotacional terrestre, como o eixo magnético terrestre, que deixa as partes do Atlântico do Sul, enfim, a maior parte do Brasil, mais perto de camadas capacitivas de campo magnético terrestre, que fazem parte de antena global. Então, a antena do ser vivo, do planeta Terra, é mais perto, aqui dá para ver, até mil quilômetros de nós do que qualquer outro lugar. Enfim, imaginam assim, simples. É um buraco no céu, que é o campo eletromagnético fraquecido, que deixa muito mais irradiação solar, cósmica, que é tipo de irradiação até a matéria penetrar a atmosfera embaixo. Acho que isso deixa o ar mais produtivo. Então, com aquele experimento de transmissão de informações, energia à distância, nós podemos fazer com maior eficiência. Enfim, as mudanças das localidades dos polos eletromagnéticos mexem com a localização dessa anomalia. essa é a simulação mais recente. Então, há uns dois meses de agência espacial europeia, que demonstra mesmo o foco central onde nós nos encontramos lá em Brasília. O Instituto Nikola Tesla tem uns objetivos bem clavos de nossa pesquisa e desenvolvimento, também comercialização desses equipamentos, e o objetivo de fundar, enfim, algumas localizações onde nós podemos viver dessa forma, observando nosso corpo acrompática do universo inteiro. É um tipo de comunidade zoolística, que está aplicando todas essas invenções, em princípio, feitas na Rússia. Então, se trata da existência de vários sensores no quarto de análise integrada e diagnóstico do biocampo humano, onde nós podemos acompanhar vários processos holísticos, com a viralidade de certificação de métodos de curógio de anatemia. E no hospital, nós não temos sensores capazes, suficientes de observar e documentar as fontes da doença. Nós só observamos os efeitos materiais. Enfim, isso faz parte do problema de ciência. O problema de ciência de hoje é um instrumento de medida. O que a ciência não consegue medir como instrumento para a ciência não existe. Isso não significa que na realidade não existe. O próprio Tesla falava que quando a ciência começa a estudar fenômenos não físicos, em dez anos, vai fazer avanços, igual que fez nos séculos da sua própria existência. O que é o fenômeno não físico da Tesla? É importante. Nós entendemos o assunto de energia livre, que é a cosmologia universal, que demonstra que a matéria no universo é só 4% que entra no modelo matemático, depois tem 23% de matéria escura e 78% de uma energia escura. Enfim, os instrumentos hoje eletromagnéticos observam no mundo do ar. É um polo positivo e negativo. Não são capazes de observar partículas neutras como neutrinos, que fazem maior parte da existência universal, no qual nós como corpos humanos também somos imersos e capazes de interagir de uma forma. E o terceiro objetivo, claro, é a pesquisa e desenvolvimento de equipamentos capazes de alterar o campo de energia humana. Um desses já temos protótipos no laboratório e a aplicação de tecnologias de bioresonância nas sistemas de habitações solísticas. Nós queremos atirar da cidade, dessa poluição, um smog eletromagnético. Enfim, no Brasil existem tantos lugares com forças elementais da natureza incríveis. E ainda há um país, particularmente no planeta Terra, onde o poder da natureza é maior do que o poder ilusório de controle da natureza do ser humano. onde os fluxos energéticos são, vamos falar, mais naturais nos lugares rurais. Então, tem várias partes de pesquisa durante o processo de certificação de métodos de cura que nós queremos fazer. Bom, tudo isso só necessita um lugar físico, juntando os recursos urbanos. É uma forma aplicada comercialmente, não só até mostrar como isso funciona, mas nós queremos viver isso. Enfim, nós temos um parceiro internacional, o New Earth Institute. Eles têm uma forma de financiamento de espaços e solos. E é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, mais de uma construção, vamos falar, mais implantada na natureza, sem ser uma fonte totalmente turística, mas colocada mesmo nas práticas holísticas. Enfim, trata-se de construção de vários domos, localizações de, no que nós chamamos de biodomos, de práticas de medicina energética até chamam de expansão da consciência e bioressonância. O biodomo interativo é uma combinação de várias tecnologias de biofeedback, desenvolvidas sobre a encomenda. Os vários tesouros fornecem temporeada inscrição de biofotões humanos e visualização de processos de biotografia. Também existem umas antenas de radiação automonética em várias frequências, penetrando o colo. Cada circuito do biodomo vibra não só em suas frequências naturais, mas também em vários harmônicos. Aqui dá para ver uma foto de sala interativa de energia humana, que é o método futuro energético. Humano, claro, vocês todos falaram que o universo regido por energia demonstra que a bioressonância está ligada à identificação de ciclos vibracionais de cada sistema, de órgãos e células, e nós estamos capazes de alterar esse funcionamento. Aqui dá para ver um diagrama de uma bobina que trata de simples, conectada a um tipo de antena, que se chama antena larkose, oscilador de frequência múltipla larkose. Quando nós queremos alterar os fluxos energéticos do corpo humano, nós não sabemos especificamente qual a frequência dirige o funcionamento de cada um. Então é interessante para que nós cobrirmos um espectrante de oscilações para que nós podemos, enfim, destravar os fluxos energéticos do corpo. Como exatamente a antena larkose tem a capacidade de resposta vibratória de células vivas, de um novo panorama múltiplo, em vez de ondas elétricas tanto naturais e artificiais, que influenciam o equilíbrio oscilatório celular do corpo. Existem várias outras tecnologias, enfim, todas conectadas com um tipo de oscilador de alta frequência, aqui em dimensão de nenhuma terça, ou um tipo que chamam de campo de torção, campo de ondas de terra, que ainda nós não entendemos totalmente para alterar o estado eletromagnético. Agora, essa instituição onde eu trabalhei, com o Dr. Trofim, eles utilizam uns equipamentos que chamam de espelho de cozer, que é um tipo de tubo, é um merolamento de metal alumínio, um tipo helicópico, que diminui o campo eletromagnético terrestre até 600 vezes ao torno de um ser humano, assim ampliando a potência de antena humana e com o que eles demonstram nos poderes psíquicos utilizando mesmo na pesquisa de transferência de informações dentro de seres humanos. Olha só! Eles colocam os seres, vamos falar, mais sensíveis, psíquicos, dentro desses tubos e eles trabalham com a linguagem de símbolos. As imagens colocam em outro grupo de testes para comprovar estatisticamente dois mil quilômetros mais longe, na Sibêria, e um efeito interessante que demonstraram que a transmissão de informações dessa linguagem simbólica acontece até, enfim, os receptores são capazes de receber até sete dias antes do que a informação foi transmitida. Então, existe um meio universal de transmissão de informações até energias que não só depende da dimensão material, também não depende do tempo. Aqui é um trabalho com o qual nós queremos demonstrar a ligação do corpo da bioplasma planetária com as suas particularidades do corpo do ser humano e o trabalho do futuro da ativação do corpo energético terrestre, exatamente como antenas de Tesla que são colocadas nos vários pontos. Nós podemos atirar a consciência planetária, algo que as civilizações antigas tiveram presente nesse planeta. é um trabalho que observa um sistema elétrico, atmosférico, e campo electromagnético terrestre como um organismo vivo, onde existem até umas conexões neurais similares com o do sistema neural humano, que nós podemos, enfim, alterar do mesmo jeito que nós estamos alterando como uma eletroterapia a um ser humano, nós podemos alterar o ser do planeta terrestre. Aqui é uma foto de estimulação transcrânia com ultrassom, feita pelo efeito piezoelétrico. É o Dr. Stuart Kameroff que está lançando essa pesquisa, enfim, é muito interessante a finalidade da nossa ideia de comunidade holística que queremos implantar na região da Chapada dos Viaderos, que se encontra 250 km norte de Brasília, que é uma região onde existem bastante reservas de cristais. Vocês lá no Parque Nacional andam no chão, cobrido pelos cristais, eles são até 40 metros da profundidade, quilômetros, espalhados em quilômetros, que nós chamamos de uma soma de consciência planetária pelas propriedades atmosféricas, do sol, de equíferos e o lugar melhor para nós avançarmos nossos trabalhos, mas também capaz pelo efeito piezoelétrico naturalmente de alterar a consciência. Enfim, quando eu passei alguns meses lá, dá para observar que quando tem os ventos, os cristais são pressionados pela vibração, gerando efeito piezoelétrico, emitindo umas ondas baixas. Às vezes você dá para ouvir isso dentro da sua cabeça, então, um tração natural ativando partes do cérebro, alterando a consciência. Então, a nossa ideia da futura sede do Instituto é ser construída lá, junto ao comum, e só acho, é bioresumência, é um, vamos falar, um tema comercial, de aplicar todas essas tecnologias na realidade, dá uma construção simples, que é um laboratório, sala de aula, oficina, escritório, junto com dois chalets, onde nós podemos trazer os pesquisadores russos, por exemplo, ou do exterior, não só fazer palestras, cursos, mas também ficar um mês, dois meses aqui no Brasil, poder deixar os equipamentos. E a ideia dele sorte, enfim, é um tipo de turismo holístico, que envolve um pouco mais as construções. Aqui dá para ver um aparelho de engenheiro, que é a pessoa que me ensinou a fazer bobinas, que ele chama de transmissor de ondas de teste. É uma bobina que tem um equipamento LED, de qual de nós podemos alterar várias frequências de funcionamento, que nós, na Sérvia, achemos que são capazes de alterar o ambiente eletromagnético. Enfim, é um trabalho que vai ser aplicado nos biodonos, com um trabalho de expansão da consciência. falamos de ozônio, aplicações também no tratamento da água. O processo da biletrografia digital tem um método de análise de brilho eletrofotônico de líquidos, onde nós podemos demonstrar a legislação de água também, de forma que pode ser comprovada se terem cientificamente, usando uma seringe na placa da descarga da biletrografia. Aqui dá para ver água, água destilada, água da torneira, água estruturada. Enfim, água energizada é algo que o doutor Emoto demonstrou bastante, que dá para ver processo de biletrografia de plantas, alimentos orgânicos, alimentos preparados, cozidos e vivos. E tem bastante referências, claro, de trabalhos científicos na Rússia, que comprovam essas teorias que nós queremos aplicar nas nossas vidas. de uma forma, não só, onde na Rússia, bom, eles 50, 60 anos atrás comprovaram a existência, algo que ainda nós temos que bater aqui na porta da academia, comprovar, eles já lá trabalham fazendo equipamentos baseados nessas teorias. Obrigado. Aqui dá para ver um desenho muito bonito que demonstra a fonte de ideias de Nikola Tesla. Ele era um cientista intuitivo, com mais de 300 patentes úteis para o nosso sistema energético. Ele fundou a ciência do eletromagnetismo. Hoje em dia, quando nós falamos de campos eletromagnéticos, a unidade de medida é terça. Enfim, hoje, mais de 100 anos depois do trabalho de Nikola Tesla, vocês, ainda nas suas casas, quando ligam a luz, o institutor usa pelo menos 5 patentes dela, dos quais mais importantes são o campo rotacional eletromagnético. para nós entendermos qual é o valor dessa invenção para a nossa civilização, é igual à invenção da roda. Só que essa roda eletromagnética chegou de uma revelação própria da natureza, de observações de Nikola Tesla da natureza. Ele, desde criança, observou o movimento giratório do todo o universo na esfera celestial e chegou a entender, enfim, como poder usar a roda da natureza eletromagnética para construir os motores e geradores indutivos, utilizando um sistema de corrente alternado, que é a invenção dele, que hoje em dia ainda alimenta, como a eletricidade em nossas casas, sistemas de transmissão de energia à distância, a transformadores de alta tensão. A primeira usina hidroelétrica foi construída nas cataratas de Niagal, nos Estados Unidos, onde ele trabalhava naquela época. Ele nasceu, o que hoje em dia era Croácia, numa época antiga iugoslávia. Eu sou de Belgrado, capital da iugoslávia, onde ele se encontra no museu de Nikola Tesla e a aliança de Nikola Tesla, todos os documentos que ele produziu durante a vida dele, e até cinzas dele, enfim, os restos do corpo dele, um espaço que é dedicado para a ciência. Bom, aqui dá para ver o motor indutivo, que utiliza esse princípio de campo proteccionário de magnéticos, uma invenção de Nikola Tesla, que é chamada Tela-Lotriz, que é aplicada para a análise do campo de energia humana. O Instituto hoje encontra-se no Globo Anderante, quem sabe, nessa Brasília, dentro de Cangarda é uma escola de aviação, onde nós iniciamos a construção de vários tipos de osciladores de alta frequência, que são umas bobinas de terra, assim chamadas, que são um tipo de antena de transmissão de energia, aqui dá para ver um protótipo que é funcional, de potência de 5 kW, aqui dá para ver um oscilador de alta frequência, ao qual nós podemos conectar os vários outros equipamentos, por exemplo, eletrodos que têm a finalidade de descarga elétrica, na barreira elétrica, a produção de ozônio, introduzir ozônios líquidos no ar, eu vi aqui umas palestras indicando essas oportunidades, enfim, necessitam importar os equipamentos bem caros da Alemanha, aí nós temos os processos iniciados com as empresas a gerar os protótipos a 100% de material brasileiro para os unificadores, aqui dá para ver os integrantes do laboratório, pesquisadores. Bom, a bobina de Tesla de 5 kW é terminada e nós iniciamos um protótipo maior, que é da potência de 50 kW, que dedicamos a demonstrar na realidade física parâmetros e deficiência de transmissão de energia sem fio, do ideia de Nikola Tesla, que ele achou que é possível, enfim, com essa patente de transmissora amplificador, que é uma bobina de Tesla muito maior, mais potente, a poder transmitir a quantidade de energia industrial no planeta inteiro, que dá para ver até no caderno de Nikola Tesla, o tipo de transmissão e onda envolvida no globo terrestre. Aqui é um modelo que já pode ser utilizado de potência de 250 kW, para o usuário final, enfim, na nossa pesquisa descobrimos que o Brasil tem uma localização melhor do planeta inteiro, a andar atrás dessa pesquisa, depois que nós vamos explicar um pouco sobre isso. Aqui dá para ver o modelo de tola de tela. O primeiro equipamento de controle remonta do mundo que ele podia controlar, sem fios da demonstra, de transmissão de informações sem fio, ele podia limitar também esse pequeno barquinho com energia à distância, sem necessidade de usar baterias. Essa invenção, enfim, colocou Nikola Tesla nos livros da história, como inventor de rádio, para nós entender o funcionamento do próprio corpo humano, que é um instrumento bioelétrico, é muito importante para escutar a ciência de antenas, engenharia física de transmissão de ondas de rádio e outros tipos de irradiações. Aqui dá para ver uma foto histórica do laboratório de Nikola Tesla em Colorado Springs, onde ele começou a construir as bobinas de Tesla famosas, e esse é o tempo mais documentado do trabalho de Nikola Tesla, onde ele fez um diário por três anos, isso foi publicado em várias línguas, que demonstra, em princípio, os métodos de ressonância que ele quis utilizar a transmissão de energia à distância. Ele começou, enfim, com a ideia de transmissão de informações e descobriu um método de ressonância natural, ressonância terrestre, um tipo de frequências que ele podia usar e até transmitir energia de vários quilômetros à distância com uma específica eficiência. Enfim, desenhou essa torre clínica, que agora chamamos de Torre de Tesla, Torre de Watt, que ele começou a construção em 1900 e nunca foi implementada totalmente por causa de várias, vamos falar, interferências. O financiador dele naquela época era JP Morgan, hoje JP Morgan é o maior banco do mundo quando ele entendeu que Tesla não só quis transmitir informações pelo Atlântico, que era a necessidade dele para obter informações mais rápido de bolsas do Londres, quando ele entendeu que Tesla quis transmitir energia e que isso nunca podia ser emitido, enfim, nunca podia ser cobrado do usuário, aí ele parou o investimento. Hoje em dia nós chamamos Tesla de padre de energia livre, para nós energia livre é qualquer fonte de energia que é disponível livremente no nosso ambiente, então sem um dono, sem um monopolista que poderia cobrar, mas para o uso dessa fonte energética, para nós energia livre e também energia solar que é disponível nas nossas casas devidamente, chegando do sol de um tipo de irradiação. O Instituto Nikola Tesla atua em três principais pilares, primeiro é a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de novas fontes de energia, onde encontramos tecnologias convencionais já disponíveis no mercado e tecnologias não convencionais que são experimentos físicos fundamentais, atrás de ideias de Nikola Tesla, a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de transmissão de energia sem fio, que envolve, enfim, construção de antenas de transmissão de energia, e terceiro objetivo com o qual nós encontramos hoje, é a pesquisa e desenvolvimento de equipamentos capazes de analisar ou alterar o campo energético humano, tratando o ser humano como um tipo de antena, qual durante o tempo inteiro, noite inteira, transmite e recebe informações até quantidades de energia nas várias frequências, enfim, esses estudos de tecnologias envolvidas nós vamos apresentar hoje. Apesar que o Instituto Tesla tem um laboratório e tal, tem um processo de pesquisa e desenvolvimento, nós iniciamos processos de capacitação e educação nos vários campos, a maior parte dessas, enfim, tratam inovações tecnológicas de energias alternativas, mundos sem petróleo, veículos elétricos e dependência energética nas regiões rurais, por exemplo, vemos vários projetos sociais na parte de uso de energias renováveis, mas isso faz parte de uma outra visão, e para dentro dessa ideia de transferência de tecnologia da Rússia para o Brasil, que, enfim, é a principal região onde eu trabalhei, nós estamos tratando, enfim, a levar umas inovações recentes, como, por exemplo, equipamentos de eletrografia digital, que a Patrícia Lepa, presidente do Instituto, vai apresentar. Um dos fundadores do Instituto Nikola Tesla em Brasília, senhor Boris Petrovic. Boris, seja muito bem-vindo. Obrigado, muita gratidão. Agradeço essa oportunidade de apresentar a visão de Nikola Tesla no evento de Quantum Rio, apresentar os projetos, trabalhos do Instituto de Tecnologias Sustentáveis. Meu nome é Boris Petrovic, eu sou presidente e um de fundadores do Instituto Nikola Tesla, que foi fundado em dezembro de 2012, como uma associação de cientistas lucrativos com uma finalidade de pesquisa científica e outras relacionadas. Então, desde dezembro de 2012, enfim, iniciamos um trabalho a construir um laboratório científico, com as ideias, em princípio, tratando a questão da geração, transmissão de energia e bioenergia. Nós temos um laboratório funcionado em Brasília, que são todos convidados para visitar um dia, e temos a ideia de abrir outros laboratórios também em São Paulo, que vem como uma filiale, uma cidade que, enfim, é central para a nossa futura estratégia. Mas hoje, enfim, como aqui é o auditório cheio de pessoas que são ligadas à área de saúde, nós vamos apresentar algumas ideias fundamentais que são relacionadas com um tipo de pensamento de Nikola Tesla, que foi um dos maiores cientistas da humanidade e tinha um tipo de pensamento fora do padrão. Ele brigou com o mundo da ciência e da física por causa de várias teorias que ele tinha, que ainda hoje nós não entendemos. Bom, para entender esse tipo de pensamento, eu gosto sempre de citar algumas palavras de Nikola Tesla e essa que eu acho mais importante para entender os processos das terapias holísticas e todos os assuntos de tecnologias da consciência que nós vamos tratar hoje nessa palestra. Tesla falou, Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. É...